O governo prometeu reduzir R$ 0,46 no preço do litro do óleo diesel nos postos. R$ 0,16 devem resultar do fim da cobrança do Piscofins e da CID até o fim deste ano e devem ser compensados com a redução de incentivos fiscais a outros setores, a chamada reoneração da folha de pagamento. O projeto que prevê a isenção do Piscofins e o aumento de tributos para 28 setores da economia foi aprovado pelos senadores por 51 votos a favor e 14 contrários. Entre os setores que pagaram mais imposto sobre a folha de pagamento estão o comércio varejista, a indústria automobilística e a hotelaria. Esses 28 setores que estão sendo reonerados, eles não alcançam o total da redução de R$ 0,46 por litro. Será necessário que outras fontes sejam incorporadas para que em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, para ser mais preciso o artigo 14, a todas essas renúncias tributárias possam ser compensadas no exercício, que é da ordem de aproximadamente R$ 9,5 bilhões. Que o que foi aprovado eu considero o maior absurdo desde que eu fui eleito senador na votação dessa tarde. É zerar Piscofins para fazer subvenção a Petrobras, aos acionistas da Petrobras, Piscofins, nós estamos falando sabe o quê? Os miseráveis. Não é classe média baixa, não é trabalho, miseráveis. É dinheiro sabe de quê? É dinheiro de seguro desemprego, é dinheiro de seguridade social, assistência social. Essa proposta não foi apresentada pelo governo. Essa emenda surgiu na Câmara dos Deputados. E desde o início o governo não concordou com essa emenda. Portanto, é falsa a colocação de que o governo está envolvido e está querendo aprovar essa emenda. Nós estamos aqui fazendo um pacto pelo país, um pacto pela calamidade, pelo problema grave que o país está vivendo. E estamos votando em urgência, é uma matéria que vai para o governo. E aí sim o presidente vai poder agir de acordo com a legislação, porque essa emenda do Piscofins é inconstitucional. Nós vamos poder agir e vai poder fazer aquilo que é o compromisso do governo, que é dar o desconto de 0,46 centavos por litro de óleo diesel. Projeto de lei que prevê o fim do Piscofins sobre o óleo diesel e a redução de benefícios fiscais para setores da economia já foi aprovado na Câmara dos Deputados e tramitou em regime de urgência aqui no Senado. Mas o governo ainda precisa definir como vai cobrir os outros 0,30 centavos de desconto no óleo diesel. O custo total estimado será de R$ 13,5 bilhões. Apenas R$ 4 bilhões deverão vir da redução de benefícios tributários. Eles correspondem a R$ 0,16 de desconto no combustível. Os R$ 9,5 bilhões referentes aos outros 0,30 centavos, o governo vai repassar a Petrobras para que a empresa não tenha prejuízo. Esse dinheiro deverá vir do corte de gastos e de eventual sobra na arrecadação. Os 0,46 centavos estão mantidos do acordo que nós fomos fiadores. Nós acertamos com o presidente da República, nós acertamos com o ministro da Fazenda, nós acertamos com a presença do ministro Esteiros Coronado do Planejamento que o governo poderá substituir a fonte ou as fontes que queiram para, através de um decreto, substituir esse projeto que veio da Câmara da forma como ele veio. Mas mantendo, repito, mantendo, eu estou sendo incisivo nisso, mantendo o acordo que foi negociado dos 0,46 centavos de redução.